Brisa leve beira mar Pé na areia me faz relaxar O sol que ilumina o dia Sorri pra alegrar a vida Brisa leve beira mar Pé na areia me faz relaxar O sol que ilumina o dia Sorri pra alegrar a vida Hoje acordei tranquilo na paz Sempre agradecendo a Deus Por poder correr atrás É os meus amigos e a minha família Que me ajudam a alimentar meu sonho Todo dia a tempestade se foi O tempo abriu Mas uma aurora vem renovando O sentimento que floriu Dentro de mim Eu me esquivo do que for ruim Eu sigo assim Eu corro pelos que acreditam em mim A lua tá aí pra mostrar que tudo é fase Os ciclos quando encerram Engatilham tua coragem Pra viver mais leve a vida sem estresse Eu corro pra ver o mar E vou curtir uma brisa leve Brisa leve beira mar Pé na areia me faz relaxar O sol que ilumina o dia Sorri pra alegrar a vida Brisa leve beira mar Pé na areia me faz relaxar O sol que ilumina o dia Sorri pra alegrar a vida Todo me esquivando de todo problema Todo dia é um novo dilema Quem tá comigo se liga na cena Sofrendo os defeitos dessa quarentena Então ela sai cedo Me deixa com o baby pra ir trabalhar Já conhece o enredo? Porque hoje sou eu que vou cozinhar É dito de boa e eu tomo conta do recado Torre na toa com a lara no peço E o dom temperado Nesse calor de mais de quarenta graus Invoca um reggae do bom Pra proteger meu astral Eu foco nessa viagem Antes que eu enlouqueça Vendo belas paisagens Praia não sai da cabeça Pra relaxar Quando deu as quatro e vinte Eu fui pro mar Bolei a vibe positiva e viajar Pra esquecer todos os problemas Sobre versos e poemas Tranquilidade suprema Brisa leve beira mar Pé na areia me faz relaxar O sol que ilumina o dia Sorri pra alegrar a vida Brisa leve beira mar Pé na areia me faz relaxar O sol que ilumina o dia Sorri pra alegrar a vida Brisa me faz relaxar Amém.